No entanto, precisamos de um sistema que nos traga os melhores para dentro do sistema político e não um sistema que premeie a corrupção e premeie aqueles que não têm essa idoneidade e compromisso com o bem comum. O que eu estou falando aqui? Estou falando que temos uma Constituição muito ruim, temos uma Constituição que permite isso, permite uma burocracia ilimitada, permite um governo ilimitado. Então, não temos freios e contrapesos muito bem estabelecidos entre os agentes de governo e nós, como povo, não podemos frear a burocracia e também não conseguimos frear o governo. Então, com esse poder ilimitado que a burocracia e o governo têm, eles conseguem fazer o que eles quiserem, manipular e fazer até interferência de um poder no outro, aparelhamento estatal, muita nomeação, temos que começar a eleger mais. O Brasil elege 70 mil pessoas cada ciclo de dois anos. Estados Unidos, por exemplo, elege 513 mil pessoas. Então, existem muito mais cargos eletivos. Elegem pessoas que hoje seriam considerados ministros ou secretários de algum poder executivo, em qualquer nível. Então, temos que começar a nomear também burocratas e pessoas que não são necessariamente, hoje, no Brasil, é só o executivo e o legislativo. Temos que ampliar isso aí. Judiciário também. Judiciário também. Então, temos que ter aí uma interferência popular muito maior.